Oi pessoal, quem ainda não recebeu o carnê do IPTU em casa pode imprimir o boleto pela internet, basta acessar o site da prefeitura. E é bom lembrar que a cota única ou primeira parcela vence entre os dias 3 e 23 de janeiro. E domingo tem pedágio contra o mosquito que transmite a dengue e outras doenças. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão a partir das 9 horas na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. Serão distribuídos folhetos informativos e sacolinhas de lixo. E 4 navios de cruzeiros vão movimentar a cidade no próximo fim de semana. Mais de 26 mil passageiros estarão embarcando, desembarcando ou em trânsito no terminal do Porto de Santos. Muitos desses visitantes estarão conhecendo os pontos turísticos da cidade. Eu fico por aqui e até a próxima!